Boa noite a toda a comunidade que nos acompanha, alguns amigos aqui na galeria da casa, o ex-vereador e ex-candidato a prefeito Jones Bósio, também a Deise que está sempre aí, o Grim que hoje está sendo o maior fiscalizador daquela obra, até a colete, o pessoal já te deu lá para te cuidar da obra, representando a comunidade Nova Brasília, o amigo Dirlei, toda a imprensa lá, é o Dirlei porque veio hoje só que eu estou vendo, o resto da imprensa já está aí toda semana. Mas o que me traz hoje aqui, senhor presidente, é uma indicação feita na semana passada, a qual vai com certeza trazer um benefício muito grande para a nossa comunidade, principalmente a comunidade que ainda mora na ilegalidade. Há algum tempo atrás aqui, eu já apresentei alguns números da parceria entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, no projeto Lar Legal, onde várias cidades vêm fazendo essa parceria, beneficiando as famílias que hoje não têm sua escritura, não têm condições de fazer, principalmente por morar num terreno público, que mesmo eles querendo fazer, senhor presidente, eles não podem porque é de interesse público a localidade onde eles moram. E claro que no momento que aqueles terrenos, aqueles imóveis foram cedidos, a prefeitura não tinha obrigação de, inclusive, fornecer escritura para esses moradores. E nós temos mais de um levantamento básico nos últimos anos feito, mais de 3 mil imóveis nessa situação no município. Então, algumas cidades, como por exemplo, a cidade de Mafra, com a lei 4.229, de 2016, recente agora, a cidade de Penha, com a lei 2.879, 2017, do ano passado, e duas cidades com esse ano com a mesma lei, Itajaí, com a lei 6.938, 2018, e Balneário Pissarras, com a lei 647, 2018, fizeram uma lei a qual, em consonância com o judiciário, com o projeto Lar Legal, a prefeitura não tem mais aquela necessidade de contratar uma empresa, como foi feito aqui, para definir confrontantes. Isso agora, com essa lei, se for aprovado, e eu tive um primeiro contato positivo, quando eu levei essa indicação lá na prefeitura, de que o governo vai tratar com carinho, porque também é de iniciativa executiva, porque nós não podemos avalizar aqui, ou seja, aprovar aqui, porque vai trazer benefícios e arrecadação, recursos para o município, porque essas famílias que hoje vivem na ilegalidade vão, inclusive, começar a contribuir com o IPTU, que hoje elas não pagam. Então, dizer que esse projeto, vindo do executivo, já solicitar aos vereadores, eu creio que não vai ter voto contrário, a única situação que a prefeitura, o executivo, vai ter que declarar é que ele tem interesse daquela localidade para que seja transformado em benefício para os moradores e para o próprio município. E essas empresas, automaticamente, vão poder fazer esse trabalho que a prefeitura fazia hoje, que às vezes não tem capacidade, não tem pessoas especializadas, não tem mão de obra. Então, agora, as pessoas que moram nessa localidade vão poder automaticamente contratar as empresas que fazem isso e o poder executivo somente mostrar que realmente tem a vontade de que isso aconteça. Ou seja, nós vamos estar aqui, essa Casa Legislativa, mais uma vez, conseguindo aprovar um projeto, vindo do executivo, em parceria com o Judiciário, para o benefício dos nossos moradores do município de Brusque. Há exemplos de outras cidades que já vêm fazendo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era esse o meu pronunciamento de hoje. Obrigado, vereador Paulo Redão.